Graças a Deus, eu recebi um vídeo aqui que me enviaram, o senhor mandou, não sei se o senhor mandou um recado pra mim, ou simplesmente citou o meu nome? Foi, foi. Dizendo que eu citava o nome de Priscila Alcântara, Jesse Aguiar, empregação, pra ter audiência, pra ter compartilhamento, pra ter like. Eu queria saber qual a pregação minha, você assistiu inteira, onde eu citei o nome de Priscila Alcântara ou Jesse Aguiar. Eu sou retorno de Victoria, que tá no YouTube. Não, não, não. Aí você tá dependendo de vídeos isolados. Eu não tenho, aí você tá dependendo de vídeos isolados, porque é o seguinte, eu não temo falar o nome de Priscila Alcântara, assim como o Paulo e os profetas sempre citaram o nome de falsos profetas e de apóstatas. Se eles se envergonham o nome de Deus publicamente, por que que o nome deles não podem, não podem ser citados publicamente? Jesse Aguiar, eu simplesmente não tenho o conselho daquele. Pergunta. Incomodou o nome? Não entendi. Incomodou falar do teu nome? Rapaz, o que me incomoda é saber de onde tá vindo a informação quem tá citando o meu nome. Porque você não tem profundidade bíblica nenhuma, meu irmão, pra citar meu nome. Você tá falando de Lúcifer aí? Nem esse nome tem na Bíblia, Leonardo. Não tem o nome Lúcifer na Bíblia, Leonardo. Como é que é? Você tá inventando o nome que não tem na Bíblia. O que que não tem na Bíblia? Isso aí é um acréscimo. Esse nome Lúcifer que você acabou de inventar. Então, não pode falar o nome Lúcifer de diabo, Satanás? Não, pode. Mas não tá na Bíblia. Você diz que tá na Bíblia. Se você não tá me chamando pra pregar a Bíblia e não citar o nome de pessoas, você tá citando o nome que eu não tenho na Bíblia. Abre a Bíblia. Deixa eu falar uma coisa pra você aqui. Priscila Alcântara é apóstata. Desegue a... Eu dei uma mensagem para que ele aprendesse com a igreja, ao invés de escandalizar a igreja. E foi um conselho que eu dei, ele me chamou no meu Instagram e nós conversamos depois. A Priscila Alcântara eu falei que ela deveria se converter, porque depois a igreja viu o resultado. Depois a igreja viu o resultado. As minhas fraquezas, irmão Leonardo, eu vou deixar você falar, eu vou deixar você falar. Eu vou deixar você falar porque eu não tô conseguindo te ouvir direito. As minhas fraquezas, irmão Leonardo, não podem impedir de abrir a Bíblia e pregar a palavra, irmão Leonardo. Você tem fraquezas, todos nós temos. Ninguém tem que ser perfeito para explanar a palavra de Deus. Existe um estilo de mensagem que é apologética. Que é quando você defende uma doutrina. Mas você nunca assistiu uma mensagem inteira. Aí eu vou dar aquele de medo atrás de você. Mas você nunca assistiu uma mensagem inteira. Isso que você só fala. Pronto, agora eu vou deixar você falar. Eu recebi um vídeo, você citando meu nome, ou seja, me acusando daquilo que você fez. Aí agora você me aceitou. Claro, muito boa a sua postura. Porém agora, eu tô te dizendo o seguinte. Assim como você me acusou de citar o nome de quem errou com a igreja, você citou o nome, que foi o meu. Agora, qual foi o meu propósito? Anunciar à igreja que ela deveria se converter. Pois há muitos ela enganou. E pode ser salva. Então eles te falam porque até hoje ela pode ser salva. Agora eu te dou um minuto pra você me ouvir. Agora eu te dou um minuto. Até hoje eu amo a Priscila pra ela se converter. Porventura a Bíblia não tá escrito que convence um homem do pecado. É o Espírito Santo. Seu papel do Espírito Santo agora. Você acha que você convenceu ela se converter com a sua palavra? Liga pra ela. A minha... Ô Leonardo Salles. Leonardo Salles. A minha... Olha pra mim. Você me quer usar uma pergunta? Deixa eu te responder uma difícil pergunta. Com o comportamento errado da Priscila Alcântara, ou seja de quem for, use comportamentos na Bíblia que dão vários tipos de quesitos de pecado. E pra de luta é o que você... Mateus 5. Eu não posso falar você. A mulher quando foi pega no ato de adultério, na hora que o povo ia jogar pedra, Jesus expôs ela. Jesus não expôs. Sabe qual é a diferença de Cã? Porque de sempre a Jafé, Cã expôs o seu pai que tinha pecado. Não é assim. Ebrego aí ficou nu. Que tipo de autoridade Priscila Alcântara é para não ser exposta? Que tipo de autoridade você é para não ser exposto? Pastor, que seja alguém que exponha pessoas. Você não foi chamado mais por você. Quem me compõe o nome de Jesus publicamente deve ser exortado publicamente. Pare de estudar simplesmente o Antigo Testamento para profetizar a prosperidade de modo falso. Isso tem as cartas. As cartas é para edificação e exortação da igreja. Não mande ou cala a boca. Não mande ou cala a boca. Se você não abre a Bíblia, é você quem deve calar a boca, rapaz. E ela descobre que o Evangelho não é representado por você. O Evangelho não é representado por você, profeta. O Evangelho é representado por quem abre a Bíblia. Abre a Bíblia, Leonardo Salles. Se a sua igreja abrisse a Bíblia, as portas dela fecharia. Se a sua igreja abrisse a Bíblia, as portas dela se fecharia. Você não tem visão. Não mande eu pegar visão que você não tem visão. Essa é a palavra para você. Entendeu? Entendeu?